É isso aí, 16 horas 36 minutos, esse é o programa Alô Metrô de segunda a sexta das 16 às 20 horas, sempre em duas edições, tocando só os lançamentos e tá aí o Bom Gosto com o Dela Cruz e ele já está com a gente aqui no estúdio. Dá um alô pra gente aí, Dela Cruz. Valeu, valeu, galera de Porto Alegre, Dela Cruz, direto da Rádio Nova Metrô. Que isso, hein? E aí, Maurício, tá aí o homem? Fala, filho. Como é que tá as coisas aí? Tá aí, a galera tá chegando, devagar e sempre, né? O pessoal já mandando algumas perguntas que a gente vai fazer no decorrer do tempo aí. Mas de início já vamos perguntar pro Dela Cruz como foi esse barulho todo, eu tava conversando com o produtor dele ali, nas contas são mais ou menos dois anos, né? De agenda, né? De agenda, mas vem um trabalho todo... É, uns três anos antes. Uns três anos antes. Isso. E aí, lançando umas músicas ou outra... Singles, né? Nós por nós mesmo, né? Que a gente fazia de som no estúdio, a gente foi lançando, lançando. Aí veio o convite pra essa música ali, que é a música Sobre Nós, que a gente fez uma versão com bom gosto, né? E aí... Foi aí, mais ou menos, o divisor de águas aí que a gente começou a fazer agenda. Essa música tem dois anos, assim. Dois anos tem essa música. E ela entrou na novela... Foi agora. Agora. É. Tá aí. Então, pessoal que tá chegando com a gente na live, compartilha. Estamos com um grande agir. Assim que saiu o flyer pra rua de que o Dela Cruz estaria no novo metrô, um monte de gente me chamou, chamou o Israel, chamou o Maurício. Tem como ir aí tirar uma foto, tem como ir aí. Muita gente, a gente ficou muito feliz em acompanhar esse crescimento aí, viu, Dela Cruz? Obrigado aí a toda a galera de Porto Alegre, que se identifica e tem esse carinho aí com o nosso trabalho, né? Muito obrigado, muito obrigado de verdade. Hoje tem show, Dela Cruz? Hoje tem, né? Hoje tem show. Se quiser curtir, tem que ir lá na Tuca, é isso? É isso aí, Planeta Tuca. Hoje é Dela Cruz, apresentação surpresa, né? A gente foi meio que confirmado ontem e ontem pra galera. Mas vai ser legal, o evento vai ser legal. Quem puder, só chegar. E Junior, eu acho que iniciando bem a gente pode iniciar com música, né? Vamos lá, estão com ele aí. Tá todo mundo aí com... Vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma versão. Trouxemos a nossa rapaziada aí. Paulo Vinícius tá no violão. Camila Zassou na voz. Iago Sábas na guitarra. Valeu, galera. Vamos lá. Andressa, então. E aí, Camilinha? Versão acusca, então. Vai lá, Camila. E é bom demais. Bom demais. Refrão. Vai lá. Gosto assim como tu faz Se eu me revolto e tu volta com a paz Viciado eu e sempre quero mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quando eu tentei te levar no embalo Eu tentei te levar no embalo Aí me surpreendi Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais Qu Meu caminho Da divado meu senhor Que não me abandonou Me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho Um anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho Meu caminho Da divado meu senhor Que não me abandonou Me deu você pra eu nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto E tu volta com a paz Viciado eu E sempre quero mais Quanto mais eu me solto E tu me prende mais E é bom demais Assim como tu faz Quando eu me revolto E tu volta com a paz Viciado eu volto E sempre quero mais Quanto mais eu me solto E tu me prende mais E é bom demais Valeu, muito obrigado Rádio Nova Metrô E aí, cara? De arrepiar, né? Que isso, que aula, hein? Que música de rádio, velho Obrigado, obrigado Parabéns, parabéns Dela Cruz Aqui na Rádio Nova Metrô 16 horas, 42 minutos Grande entrevista Maurício, vamos pros recados A Julinha Vibra A Julinha Vibra tá ligadinha aqui Curtindo muito o som Nicolás Pedroso Também mandando um abraço O Branco Também ligadinho aqui Curtindo muito Aí o Zezinho Letícia Ferrugem Tá aqui também Caramba Galera toda Curtindo aí Essa aula Tem uma galera aí já Valeu, muito obrigado Aí toda a galera Que tá curtindo Tamo junto Dela Cruz Deixa eu te fazer uma pergunta A primeira delas Como é que surgiu o convite Pra participar desse projeto Que já atingiu A marca de 316 milhões de views Como é que foi? Tem só feras ali E eu queria saber Como é que chegaram Como é que foi esse convite? Foi complicado Foi uma história bem longa Eu já tinha A minha parte A minha participação Que eu canto nessa música Que se tornou uma música Grande Já estava escrita Entendeu? Toda a minha participação ali Já era uma música Já tinha harmonia Já tinha uma batida Um beat E aí o produtor da Pineapple Ouviu essa música Que a gente chama de guia Sim Ele ouviu Ele ouviu essa guia E aí ele gostou bastante Sabe? A gente estava A gente ia usar essa guia A gente estava jogando Jogando na mão De algumas pessoas Pra ver se a gente Arrumava uma parceria Pra fazer E aí a gente E aí caiu na mão Desse produtor Chama Paulo Alvarez Sim Entendeu? Ele é produtor executivo Na Pineapple Que é Produtor executivo E E o administrador geral O criador É E aí Eles estavam com esse projeto Pois é acústica No canal deles Na Pineapple Lá E ele Fez o convite Pra gente colocar Usar essa harmonia lá Usar a minha letra Minha composição E ele convidaria mais artistas Entendeu? E aí na minha versão Já tinha eu E a cantora Que é a Maria É irmã da minha esposa E minha amiga Uma cantora Incrível E aí o refrão Eu tinha feito Pra ela cantar E como ela já estava Na música Quando eles fizeram Esse convite Eu Não podia deixar De levá-la Sim E aí eu apresentei A Maria pra eles Eles gostaram muito Do trabalho dela Da voz dela E aí Tinha Tinha outros artistas Gravando lá Nesse dia Aí tava o BK Tava o Caioá Galera A galera Desculpa A galera de De Recife Que também tá na música Que é o Luiz Lins Top demais Que é o Joe Madis Tava do Com Também Toda a galera Que tá na música Tava no estúdio Nesse dia E a gente Muita gente escreveu Na hora ali Na gravação No estúdio No rap a gente tem Essa cultura De ir pro estúdio E escrever No estúdio Sim E aí Foi isso que rolou A gente fez o clipe No mesmo dia Caraca Uma parada muito Correria Muito doida Mas aí O resultado foi esse Maluquice que dá certo Não tem jeito E aí a gente Graças a Deus Hoje Conta Conta com Grandes números Com grandes marcas Alcançadas por essa música Que mudou a minha vida Assim como mudou a vida Da minha família Mudou a vida De outros artistas Que também Estavam na música Então É muito importante Essa canção Nas nossas vidas E a gente tem Maior orgulho Com certeza Agora tá no novembro Como você mesmo falou E a gente tá aí Vambora Que legal Foi um trecho Que marcou Lógico Todos tem Oito minutos De música Tem muito Sentimento Tem muito Mas esse trecho Ficou Bem famoso Sim Maurício Tem mensagem aí? As mensagens estão chegando Mas antes Eu queria falar Sobre o O processo De finalização Do disco Sim Na verdade Tá saindo O teu primeiro disco Primeiro disco Tudo que a gente lançou Até hoje Foi single E participação Agora vem realmente Um disco Com conceito Entre as músicas E aí a galera Como tá esse trabalho A gravação Tá no processo De gravação ainda? A gente já tem Metade do caminho andado E a outra metade A gente vai dar o sprint Nesse mês agora De julho Pra em agosto Já tá na rua Já está nas ruas E a gente tá aí Batalhando Tentando conciliar Com a agenda de shows Bombando Dando o nosso Esforço máximo Durante semana estúdio Final de semana show Correria Correria Graças a Deus Correria boa Graças a Deus Pior seria Se a gente estivesse em casa Cheio de tempo livre É isso aí Que legal É isso aí Dela Cruz Aqui na Rádio do Metrô Mandar um abraço Pra todos que estão curtindo Semana movimentada Semana passada esteve aqui Nestinho de Paula Gustavo Lins Esteve de Ursinho E hoje estamos aqui Com um grande nome Um grande amigo do Bessa Do Mug Rapaziada do Bom Gosto Salve, salve Nossa família Nossos padrinhos Aí que abraçam a gente De uma forma muito carinhosa Muito legal Assim Que a gente também não esperava E foi uma surpresa muito boa Hoje em dia a gente troca ideia De WhatsApp Assim, né Então Dela Cruz Depois dessa participação Já a gente vai de música Mas depois dessa participação Então que o telefone Começou a tocar Que as coisas começaram a acontecer Foi, foi, foi Foi, cara Assim Instantaneamente Sacou? Instantaneamente Foi muito legal E a gente Pô Com toda a nossa humildade O telefone Começou a tocar Disparadamente Assim E a gente Novo, né Quis abraçar o mundo E no ano de 2018 A gente Fez Correria de doido Assim, sabe Correria de maluco Mas é bom A gente leva como experiência Muita coisa ruim Mas também Muita coisa boa Porque só quem trabalha Na noite sabe, né Só quem trabalha Em evento Em casa de show Sabe como é que é E a gente Tá aprendendo ainda Eterno os aprendizes Dessa Desse Esse trabalho Meio Meio doido, né Paulo É isso aí A gente Tá aí Mas foi Logo após Poesia Acústica Que legal Vamos puxar Vamos fazer mais uma Vamos Deixar por tua conta Claro Vamos sim Pode ser Me leva Boa Mais uma música Romântica Me ajuda Na rua Me leva Pra tua Casa Me deixa Nua Esqueçou O que você Procurava Eu Cansada De resistir Quero me soltar Deixa eu me sentir Então vem pra cá Ninguém pode ouvir Sem se preocupar Ou se distrair Vida passará Eu quero resistir Dois corpos enrolados Jovem cheio de vida Inacreditável Uma Lembra-se Esquecida Seria do teu mar Serei Vou te ensinar A ser rei Como tu não tinha visto Antes Tão distante Eu quero uma chance Gigante É o céu Teu mel Né que tá em jeans Conecta em beijo Deixa eu te amar Me beija na rua Me leva Pra tua Casa Me deixa Nua Diz que sou O que você Procurava Me beija Na rua Me leva Pra tua Casa Me deixa Nua Diz que sou O que você Procurava Segura-me Entre os dedos Enxerga em mim Teus desejos Rapaz Tira de mim Esse medo De me entregar Faça de mim O teu segredo E me guardar Sem medo do futuro Me chama pro escuro Não pense duas vezes Não deixa-se pra ele Seja prático Frio é o ático Quente Somos nós Rosa sóis Sobre lençóis Brancos Tal simples Tão fácil Eu sou sua Me leva Me leva Me leva Me leva Me veja Na rua Me leva Pra tua Casa Me deixa Nua Diz que sou O que você Procurava Me beija Na rua Me leva Pra tua Casa Me deixa Nua Diz que sou O que você Procurava Nossa Que que é isso Nossa Parabéns Que isso Qualidade Eu vou te fazer Uma pergunta Deixa eu fazer Uma pergunta Antes Quando eu sentei Com o Gabi Aqui O Gabi Filho do Rodriguinho Eu perguntei Pra ele O que ele escutava E ele falou Inglês Pra mim Porque eu não Conhecia nada E eu vou fazer Essa mesma Pergunta Provavelmente Vai ser a mesma Coisa Antes de fazer Isso Tu falou Do Gabi Aí ó Um vídeo Que o Delacruz Gravou Ah boa Olha aí ó Viralizou Fatalmente Cantando fatalmente Caramba Caramba Já fala um pouquinho Dessa gravação também Junto com a pergunta dele Legal O que que tu escuta E E como foi Essa gravação Então cara É sempre legal Conversar sobre isso As pessoas Sempre perguntam A gente Um pouco Das nossas referências E tal E Algumas Não sei Não sei se é uma surpresa Mas parece Parece meio óbvio A gente não Não faz um Rap Entre aspas Convencional Até porque A gente não Não se considera Um grupo de rap Assim Eu já fiz muitas parcerias Com a galera Que realmente é do rap Sabe Que Eu também sou Também sou Eu amo rap O rap Mudou a minha vida Sabe Mas Mas Aí A gente sempre gostou Muito de música No geral Sempre se preocupou Com música No geral Com harmonia E tal As nossas Composições As minhas Composições São Mais melódicas Tem notas Mais longas Do que os Raps Que você escuta Da galera E Assim A gente Tem referência Do samba Tem referência Do R&B Tem referência Do Nelson Do jazz De tudo Assim sabe De Estilos brasileiros A gente Busca criar Uma identidade Pegando referências Diferentes Diversas A maior diversidade Que a gente conseguir Para criar Uma coisa nova Referência de rock Tanto faz Para a gente É música Para a gente É timbre Para a gente É andamento Então A gente não se prende A gênero Sabe Não se prende A uma coisa só Então A gente escuta Do Bom Gosto Até o Michael Jackson Até o Amarilha Mendonça Até o Nirvana Do rock Assim Para a gente A gente vê Diferente Sabe A gente não faz Não faz sentido Assim Sim Ficar dentro De uma caixinha Essas cercas Sabe Que as pessoas Colocam Então A gente tem referência De tudo Eu escutando Vocês dois cantarem Esse dueto Que vocês fizeram Na primeira e na segunda faixa É uma Me lembra Me leva A um som americano Só que é O brasileiro Que eu estou ouvindo É uma parada Mas Nossa cara A voz A voz de vocês dois Juntos Eu estou com o fone Eu não sei Rapaziada aqui Mas é uma coisa Tão boa De ouvir É uma parada Tão Obrigado Obrigado Então O mais importante Na real É o sentimento No final das contas O quanto tem de verdade Naquilo ali Que o cara está fazendo Por isso dá essa Aí você mistura Com a técnica Que é sempre bom Estudar Estudar a música Aprender cada vez mais E aplica Mas o importante É o sentimento É a verdade Isso aí E essa função Essa parada Fatalmente Como é que rolou Isso aí A gente estava Viajando em São Paulo A gente ficou Numa casa Ia fazer Meio que uma Turnezinha Em São Paulo A gente ficou Numa casa E aí sempre tem Um violão A gente sempre Carrega um violão Justamente Para esses momentos De descontração E aí O Paulo Estava com o violão A gente Eu Não sei de quem Foi a ideia O Iago Também estava junto E aí a gente Falou Vamos gravar um vídeo Vamos cantar uma música Vamos tocar uma música E a gente foi Tocou fatalmente Do Rodriguinho E gravou Eu e o Paulinho Até O Paulinho está tocando Um violão E está cantando também Não Rodriguinho é Rodriguinho é o gênero Isso aí Moleque Quem viveu Viveu Né cara E o homem está aí É até ele Comentou no vídeo Lá Acho legal Ele mandou mensagem Até para mim No whatsapp Legal cara A gente está aí A gente escuta de tudo Como eu te disse Então O Rodriguinho fez parte Da 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 nossa infância Adolescência Eu sou muito novo Assim Eu tenho Tenho a idade do filho dele Mais ou menos Não sei Eu sou de 97 Caramba Entendeu E aí O Rodriguinho Fez parte da minha vida toda Até falar O Rodriguinho Vai estar no próximo Planeta Tuca O próximo É onde tem o Rodriguinho Onde o Dela Cruz vai estar hoje Isso aí Salve Rodriguinho Falando em estar O Dela Cruz vai estar Em outubro No Rock in Rio Eita Palco Favela Que isso É isso aí Isso aí cara Mais uma Mais uma notícia boa Que chegou pra gente Aí esse ano Né E é mais uma vitória Um passo Legal assim Na nossa caminhada E a gente está bem animado Vai começar Na verdade a gente está agora Na produção do disco Né Focado nisso E conciliando com shows E aí Esses Esses três últimos meses Aí a gente vai tirar Pra montar uma Uma apresentação legal Né Pra esse dia Que legal cara E precisa ser Uma apresentação legal Né Porque A gente tem que chegar lá Já com o pé na porta Um montão de músicos Incríveis De vários anos de carreira E a gente Que está começando agora Tem que chegar E mostrar serviço também Né Então a gente Está focado nisso aí também Pra esse ano Tu sabe que É muito importante A gente Nós aqui do Novo Metrô Eu não sei se o Gegê te falou Mas a gente faz um trabalho Com samba A gente é uma rádio Direcionada ao samba Eu tenho 36 canais No Youtube O qual a gente divulga Samba E a gente criou A Nova Metrô E a gente Está acostumado A ver Sempre um público Às vezes a gente vê Um outro público Mas é sempre Numa linha O que eu achei interessante Até queria que tu falasse sobre isso Quando eu soltei o flyer Que aí teria entrevista Chamou os meus alunos Da escolinha Que a gente tem Uma escolinha de futebol Que vai rapiazada lá Criançada aqui Da comunidade Mas também me chamou A mãe de um rapaz Que eu sei que mora Lá no Moinho de Vento Que o Moinho de Vento É um bairro nobre aqui Então é importante Falar sobre isso Falando de Rock in Rio Que é um público Às vezes elitizado Mas o De La Cruz Hoje Nessa uma semana Ou quatro dias De estudo Do De La Cruz A gente vê que o De La Cruz Está atingindo Geral Os dois públicos A criançada Da comunidade E também o pessoal Que já tem um conforto O pessoal Enfim Sim Eu acho que assim Nossa filosofia de trabalho Ela é muito abrangente Sabe Porque a gente As minhas composições O nosso tipo de som É um som feliz Sabe É um som alegre Que fala de coisas boas E todo mundo gosta De falar de coisas boas Vai desde uma criança Até uma Até uma pessoa mais velha Que sabe a importância De falar de amor Sabe a importância De falar sobre amizade Sobre família Entendeu E Então a gente pega Da menor Faixa etária Até a maior Da pessoa mais rica Até a pessoa mais pobre A gente está aí Circulando E muitas pessoas De Que são públicos De vários gêneros Diferentes A gente pega A galera do pagode Também escuta nosso som A galera Do funk Escuta nosso som A galera do rap Escuta Entendeu Maurício Vamos para os recados Entrou aqui alguns A Erika Oliveira Pedindo beijo Aí manda um beijo Para a Erika Erika Oliveira Um beijão Erika Obrigado Raíssa Pires Dá para tirar foto Estamos aqui No prédio Dá para chegar Raíssa Chega na van Chega aí Raíssa Chega na van Que a gente vai lá Tirar uma foto Aí Douglas Martins Dela Cruz Bravo demais Muito fã O Douglas aqui Mandando um alô Muito obrigado Douglas Martins Estamos juntos Galera do X da Questão De Lorena São Paulo Legal Galera do X da Questão Lorena São Paulo São Paulo A gente está Está em São Paulo Quase uma vez por mês A gente vai em São Paulo Fica ligado Na nossa agenda Que em breve A gente pode estar Perto da sua casa Isso aí O Nicolas Pedroso Deixou aqui um Um recado Aqui Aquela paz Transmitida na voz Falou que o som de vocês Tem uma paz transmitida Na voz Que legal Que legal Essa é a nossa intenção Paz Paz e amor É isso aí Moleque Maurício Tu não vai fazer Nenhuma pergunta Relacionada ao teu ídolo Meu ídolo É que eu Estou sempre conversando Com o Júnior Que eu gosto muito do Jonga Acompanho muito O trabalho dele Claro E fiquei sabendo Também é meu ídolo Também é meu ídolo Sem palavras Enfim E vocês gravaram Um projeto aí Felipe Hett Jonga E Dela Cruz Está sabiando Está sabiando Está aí Não foi nem aqui No Brasil Na verdade A gente começou A composição Aqui Começamos as composições Aqui E eu por exemplo Gravei Tudo lá Tudo lá A gente levou O microfone Para o hotel Gravamos no quarto De hotel Assim Como eu te disse Eu gosto muito Da De passar o sentimento Então eu Deixei a maior parte Para fazer lá Porque eu não poderia Falar assim Pô Estou na Europa Falar na minha letra Estou na Europa Estando no Brasil Sacou? Olha como é linda a Europa Como se eu Se eu tivesse Olha como é linda a Europa Mas se eu olhar na minha janela Ainda é o Brasil Não conseguiria Então deixei Para escrever A maior parte Para chegar à inspiração Para sentir o clima Para ser de verdade mesmo É Isso aí E Pô Cara Está bem legal A gente Vou dar um spoiler aqui A gente vai fazer Três faixas São três músicas Que a gente gravou Os clipes lá Em Amsterdã E Atenas e Míkonos Atenas e Míkonos Na Grécia Amsterdã Na Holanda Foi bem legal Foi bem legal Eu sempre fui fã Do Felipe Hatt Sou fã Do Jonga Também Sabe É um cara que Que É muito verdadeiro Assim Tem uma energia Incrível E o Felipe Hatt Também Tem uma energia Incrível Foi muito legal Fazer parte desse trabalho Que legal E vocês foram Para fazer uma turnê Lá? Não Na verdade A gente foi só Para gravar os clipes Que legal A gente foi lá Só fazer os clipes Entendeu? E conhecer também Aproveitamos lá Durante a semana Para poder fazer um passeio Conhecer Legal Foi uma experiência Incrível Tá aí Dezessete horas Três minutos Estamos aqui Com o De La Cruz Ele que se apresenta Hoje no Planeta Tuca Lembrando que hoje Você que está aí Curtindo a gente É véspera de feriado Amanhã Vai ser aquela zorra Então pode aproveitar Hoje Pode aproveitar Que vai ter Planeta Tuca Tem Quequel Tem Caju Pra Baixo Mano um abraço Para toda a turma Do Caju Pra Baixo Também vai estar presente Lá E tem De La Cruz Fazendo esse grande evento Vamos de música? Vamos de música? Vamos lá A gente vai A gente vai fazer Uma música aqui Que se chama Meta é ficar bem E a gente Está para lançar ainda O clipe oficial O lançamento oficial A gente já liberou O áudio lá Para a galera ouvir Mas o lançamento oficial É a Em breve E a gente gostaria De fazer essa música Composição minha E da Camila Também E aí Camila Bora Explica para a galera Em Porto Alegre Qual é a meta A meta é ficar bem Emocionalmente Sem depender De ninguém A meta é ficar bem Emocionalmente Sem depender A meta é ficar bem Emocionalmente Sem depender De ninguém Não, não, não A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender Goodbye Se você quer tirar minha paz Tudo é transitório e se esvai Com a força do tempo e com a minha voz Te mostro do que sou capaz Goodbye Se você quer tirar minha paz Tudo é transitório e se esvai Com a força do tempo e com a minha voz Te mostro do que sou capaz A sua voz é luz e eu sou quase cego Você quer o mundo e hoje mesmo entrego Logo, cuide bem como se fosse seu Como se fosse meu É difícil, eu não nego Vou ser o mal que há Mas você é o bem Eu sou o que sou E você também Conte toda a sua verdade Cante com sinceridade Conte, mude a realidade Sonte todos, mostra a eles a vontade A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender Não, 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 não A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender Está em suas mãos Diga que saiu de férias Se divirta bastante com as coisas mais sérias E não se apegue tanto a bens materiais Compre tudo e não se põe a venda Aliás, você é uma joia de valor inestimável Enxerga o seu poder Realmente ele é incrível Me lembra tanto uma super heroína amável Falando em drogas Tome muito cuidado com o nível Camila Zação, Camila Zação Goodbye Se você quer tirar minha paz Tudo é transitório e se esvai Com a força do tempo e com a minha voz Te mostro do que sou capaz A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender de ninguém Não, não, não A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender Hoje eu me sinto tão bem Hoje eu me sinto tão bem Hoje eu me sinto tão bem Tão bem Me sinto tão bem Hoje eu me sinto tão bem Tão bem Tão bem A meta é ficar bem A meta é ficar bem, né, Júnior? A meta é ficar bem É a nossa meta, né? Qualidade É a meta de todo mundo Primeira rádio a tocar esse som, então Primeira rádio a tocar esse som Que isso, hein? Aí Dezessete horas, oito minutos Eu não quero me esticar aqui Mas tem mais perguntas aí, Maurício? Na verdade é essa curiosidade que pintou, né, sobre as composições Como elas costumam surgir Com certeza deve ter cada momento, né? Mas se tu procura um determinado assunto Agora eu vou falar de sentimentos Agora eu vou falar Ou costuma deixar vir, Vêncio? A composição a gente não procura, né? Ela que acha a gente Verdade A composição encontra a gente E a minha música é total reflexo da minha vida, assim, sabe? É o momento que eu tô vivendo É natural isso Sair do meu braço pela caneta, né? E aí, cara, a minha vida, assim É muito tranquila Muito pacata, assim Na medida do possível Fora o trabalho, que não é nada pacato A minha vida fora do palco É muito tranquila, sabe? Eu tenho minha esposa Eu tenho meu filho de dois anos, assim E aí eu tenho minhas responsabilidades com a minha casa Com a minha família Com o trabalho, né? E assim, trabalhar com o que eu gosto É muito legal, sabe? Então eu agradeço muito a Deus Não tenho nada pra reclamar, né? Eu faço o que eu gosto de fazer E tenho minha família que me ama Como eu disse, tenho um filho pequeno Que acompanhar e acompanhar o crescimento dele Tá sendo muito legal, assim Uma experiência muito boa, sabe? Quantos anos? Dois anos, cara Dois anos Dois anos Foi numa fase muito legal Foi bem na época Agora você entende Agora você entende, né? Então a música A música Sobre nós, né? Que é a música Que a gente tava falando Tem muito sentimento Carrega muito sentimento, sabe? Foi a fase Mais complexa da minha vida Aquela música Aquela fase, né? Quando eu escrevi a música Foi a gravidez da minha esposa Eu trabalhava no shopping E, pô, era assim Muito, muito, muito maçante Sacou? E o pior de tudo Era a luta interna, né? Eu falava comigo mesmo Poxa, não é isso que eu quero Não tô fazendo o que eu quero fazer Exatamente E aí Era uma fase Que a mente Era um turbilhão de coisas Imagina E eu tinha minha válvula de escape Que era o estúdio Com meu irmão Prodigante Que não tá aqui hoje Hoje, no caso É a vez da esposa dele De... Que tá grávida, né? E ele que vai ser o papai Agora é a vez dele Meu irmão Que tá comigo Desde o início dessa caminhada Aí a esposa dele Veio pra cá Pro hotel Tá no hotel com ele Ele tá tomando conta dela É... E aí, cara Era um turbilhão de pensamentos Eu tinha minha válvula de escape Que era o estúdio Na casa dele E aí eu ia lá Fazia minhas composições Contava a minha verdade Dizia o que eu queria dizer Entendeu? Mas foi um momento muito importante E tá aí Tá na música Tá aí 17 horas, 11 minutos Dela Cruz Só pro pessoal que tá curtindo a gente aí Ou no aplicativo Ou no site Ou no pessoal que tá na live Quiser curtir mais som aí Do Dela Cruz Só que na programação Tô com duas músicas tuas aqui Que são duetos Junto com o Bom Gosto Tem dois duetos já com o Bom Gosto, né? Ah, é? Não Calma aí Tem dois, pô Calma aí, calma aí Versões Duas versões Duas versões Duas versões Duas versões A gente fez uma versão Do Poesia Cusca 2, né? Que é o Sobre Nós Na mesma No mesmo dia É... A gente Foi o sarauzinho do Bom Gosto Bom Gosto Um projeto deles Aí foi até uma surpresa Sobre Nós Sobre Nós foi uma surpresa? É, eu não sabia O Mug Mug falou Pô, vamos tocar essa música aqui Que é sacanagem Que não sei o que Caramba Não foi ensaiado Caramba Nem a primeira, inclusive Também não foi ensaiado Que é a nossa música de verdade Eles fizeram uma versão Que a gente nem ensaiou Deixa meu cabelo Deixa meu cabelo Deixa meu cabelo Essa aí foi a nossa parceria E aí ele falou Daí tu falou Vai ser pagode Vai ser pagode mesmo É, foi isso aí Não foi ensaiado Nada ensaiado Tá aqui, ó Vamos ver aqui Então até então A gente fez parceria pra caramba Até hoje Na caminhada aí Tem muita música Pra tudo que é gosto Pra tudo que é gosto Isso que é importante Aproveitando o gancho Tava falando sobre composições Aquele momento Tava trabalhando Mas tava pensando Que não tava fazendo Aquilo que tu gostava Sim E na verdade Eu fiquei sabendo Que até hoje Teu trabalho É uma parada Independente Assim Sim Independente Eu digo Tem a tua cena Tem o pessoal Que trabalha contigo Que te acompanha Os músicos Produção Mas na verdade A gente administra Vocês administram o trabalho Sim Fala um pouco Sobre a importância disso Se é um pouco Mais trabalhoso Mas fala sobre Os benefícios disso Ou a importância De trabalhar Independente Então a gente Conta com A gente conta com Um veículo Que é muito importante Na nossa geração Hoje Chama internet E a internet Ela deu Deu A possibilidade Da gente fazer isso Sabe Da independência Antigamente A música Rodava Através da rádio E aí a rádio Escolhia Qual que ia tocar Quem ela quisesse E aí Tem lá Tem as negociações Com gravadoras E tal Tem todo aquele esquema Da rádio com a gravadora E não sei se é assim Que funciona Aqui Mas no Rio de Janeiro Pelo menos antigamente Quem mandava Era quem tinha mais Para investir Para botar música Para tocar mais vezes Entendeu? E hoje em dia Na internet Cada um lança O que quiser Não custa nada Sim E aí Está surgindo Muito mais Muito mais gente Tendo oportunidade Muitos artistas Entendeu? Então A gente escolheu Fazer desse jeito É É um caminho Mais longo É Mas por outro lado A gente faz Tudo Com a nossa Filosofia Com a nossa própria Filosofia de trabalho E filosofia de vida Sim Que é mais importante O Maurício Fez essa pergunta Porque ele acompanha muito Além de ele escutar Muito samba Ele é cantor Tem um grupo de pagode Também o Maurício Legal Maurício Ele Ele acompanha muito O MC do MC Tem uma história Meio similar a essa De fazer o trabalho Independente Até Criou a própria gravadora A própria Então a gente Eu por exemplo Como eu disse Não me considero Um rapper Um MC Assim sabe Mas Eu tenho muita filosofia Que vem do rap Que vem do hip hop Assim filosofia de vida Sabe E No rap tem esse costume Da independência Você falou do MC Tem o costume De ser independente Eu faço minha Eu faço minha música Eu tenho minha Minha marca de roupa Eu tenho Sim Sim E Eu tenho minha banda Eu tenho minha 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 banca Sim Minha Minha crew Minha galera Sacou E aí O rap tem essa filosofia Sabe Então eu acabei trazendo isso Comigo Não Não dá pra fazer sozinho Dá pra Dá pra seguir A gente vai quebrar a cara Como eu falei A gente quebrou a cara No ano passado Várias vezes Com Contratante Com Com Rider técnico Son Ruiz A gente quebrou a cara A gente quebrou a cara Várias vezes Até aprender Sim Mas Se a gente não tivesse quebrado a cara A gente não tinha aprendido É verdade Não é verdade A gente escolheu passar por isso Passar esse caminho mais longo E a gente sabia A gente sabe A gente sabe Que vai quebrar a cara Até hoje A gente tem essa consciência Mas a gente sabe Que vai aprender a fazer Aprender Girar a máquina Né Você pagar pra alguém Girar a máquina É uma coisa Agora você aprender E lá girar Você se torna independente Que aula É isso aí Dezessete horas Dezessete minutos Todo mundo balançando a cabeça Positivamente em casa agora Que é isso aí É tem que ser É assim Nós aqui da Nova Metrô Somos assim também É Eu queria agradecer A todos que mandaram mensagem Todos que acompanharam Essa grande entrevista Estamos aqui com um grande artista No estúdio Ele que está em Porto Alegre Pela primeira vez? Não Pela terceira vez Terceira já? Terceira vez Que legal Quando chegar aí Quando chegar aí, GG Vem aí, pô Quando chegar aparece aí Qual o nome do rapaz Que estava ali Passando todas as informações Pois então O Eric Mandar um abraço Para o Eric Muito atentioso Com a gente Parceiro também Dezessete horas e oito minutos Tem mais recados aí Vamos de som? Vamos finalizar Vamos com Acho que é aquela Vamos com aquela Vambora Estão mandando o repertório Já Paulo Vinícius Diago Sabas Vamos dar assim Viverá 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 Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar E viverá Viverá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Gavião Gavião Fui feito Rei Brilhava Como ninguém Ela sabe Tudo que eu não sei Mas ansiava Por alguém Logo Eu me apresentei Inocentemente Ou não Por ela Eu me apaixonei Fui Alfeito Um gavião Por sete Maris Eu voei Mais de sete Amores Amei Mais de sete Vidas Gastei Aos vinte E um Te encontrei Seja bem-vinda E jamais Se viu Coisa tão linda Anda comigo Porque ainda Há muito tempo Pra viver E nossas vidas Baseadas Em causas Perdidas Procurando Saída Ou Procurando Esquecer E cada vez Que eu olho Nos teus olhos De espelho Com desejo Eu te beijo E me vejo Decretando fim Tão simples Como o fogo E o tão novo Não sabia Só queria E de novo Era um novo Início pra mim Camila Viverá Viverá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar E viverá E verá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar E o céu Será sua casa Voará Com tuas asas Mas não se abalará Não se abalará Por pouco Não Amaremos Feito loucos Será livre Como nunca E sorrirá Como sempre Reinaremos Por direito E que assim Seja feito E viverá 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 Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar E viverá Viverá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar Sem parar Agradecer A todos Que mandaram Mensagens Todos Que nos ajudaram A fazer Essa grande Entrevista Obrigado Della Cruz E desejar Sucesso Sempre Muito obrigado A toda a galera Da Nova Metrô Pelo convite Também Pelo papo Muito legal Obrigado A todos os ouvintes De Porto Alegre Que estão prestando Atenção Quem puder Hoje tem evento Lembrando Festival da Tuca Está cedinho Lá ou está tarde? Oi Está cedinho no palco Ou está tarde? Não A gente trabalha Na madruga A gente é Tinha filhote De morcego É isso aí A galera da madruga Que quiser chegar É isso aí Classificação 18 anos Então Bem legal Vai ser bem legal O mês passado Teve Morel Não teve mês passado Lá? É Bem bacana Esse evento Sempre com dois Grandes artistas E teve Uma musinha Se não me engano No mês passado Também Um mês atrasado 17 horas 22 minutos Agradecer Toda a banda Parabéns A cantora Parabéns Ao som de primeira Né Maurício Muito obrigado Aula Aula Zé saiu de lá Deu zoom Porque Então é porque Se o Zé veio É isso aí Pessoal pra seguir Lá nas redes sociais Dela Cruz Já vai aparecer Dela Cruz Original No Instagram Dela Cruz Original No Facebook E Dela Original No Twitter Dela Cruz Geralmente os artistas Quando vem pra Porto Alegre Vem No sexta Fica sábado E domingo Tu fica aí Ou tu já tem show Em São Paulo Rio Então A gente Veio De uma Pequena sequência De viagens A gente foi primeiro Pro Espírito Santo Aí fomos pra Floripa Viemos pra cá Fizemos Fizemos lá na cervejaria Da Tuca Legal Verdade Fizemos a cervejaria Da Tuca Aí dois dias de descanso Ontem Hoje Ontem Antes de ontem E ontem E hoje Hoje a gente toca na Tuca de novo E aí se eu não me engano Amanhã vamos pra Balneário Legal De repente voltamos pra cá No sábado No sábado ou sexta É Então é meio confuso Mas a gente vai fazer Não para O bonde não para A gente tá aí O bonde não para Termina em BH Sei que o final é isso aí Termina lá pra BH Depois a gente volta Por Rio A gente já tá uns 10 A gente vai ficar tipo uns 10 dias Na rua Legal 17 horas e 24 minutos Vamos de Bom Gosto e Dela Cruz Sobre nós Seguidinha estamos de volta Vamos tirar foto agora aqui Beleza? Vamos lá Obrigado 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 Obrigado